FIGURINHA É assim Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar pra você pensar E querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar pedido, descontar, te me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar pedido, descontar, te me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Mas quando eu te vi partir Eu te dar pedido, descontar, te me chamar É o Bruninho Quem gostou faz barulho pro Bruninho Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira Tamo junto Salva de palmas pra Bruninho Valeu pai